Glória a Deus das alturas Glória a Deus das alturas E paz na terra aos homens de boa vontade Nós os louvamos, nós os pedizemos Nós os adoramos, nós os glorificamos Nós os damos graças por vossa imensa glória Glória a Deus das alturas Glória a Deus das alturas Senhor Deus, Rei dos céus Deus Pai Todo-Poderoso Senhor Filho único Jesus Cristo Senhor Deus do Reino de Deus Filho de Deus Glória a Deus das alturas 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 Glória a Deus do Reino de Deus Glória a Deus do Reino de Deus Glória a Deus do Reino de Deus Canto a glória de Deus, Pai. Amém. Glória a Deus, a Deus. Glória a Deus, a Deus. Glória a Deus.